Bom dia a todos e a todas. Pedimos desculpa pelo pequeno atraso, mas às vezes a tecnologia nos dá uma rasteira e temos que administrar essas questões também. Então estamos iniciando a mesa Riscos e Incertezas entre Trabalhadores da Linha de Frente, Dilemas Enfrentados para Sustentar e Manter o Trabalho na Pandemia de Covid. Esse é um subprojeto de um projeto maior, financiado pelo CNPq, cujo título é Análise de Modelos e Estratégias de Vigilância em Saúde da Pandemia da Covid-19. Ele se ancora no referencial que é o da vigilância, portanto discutimos não só o controle de danos, mas controle de riscos e controles dos determinantes. Esse projeto, ele parte de algumas questões de investigação, que esse projeto grande, né, que foi submetido ao CNPq, são três grandes questões que norteiam esse projeto. Que estratégias e ações de vigilância em saúde têm sido implementadas em diferentes níveis de atenção do SUS e quais tecnologias são apropriadas para apoiar o trabalho das equipes de saúde para o enfrentamento da pandemia? Que medidas têm sido adotadas para a proteção e segurança dos profissionais e trabalhadores de saúde no sistema de saúde brasileiro? E qual a relação entre os modelos de vigilância em saúde e a evolução da epidemia em diferentes países? Portanto, esse projeto que foi submetido tem como objetivo geral analisar os modelos, estratégias e ações da vigilância em saúde em distintos níveis de atenção, para redução da exposição ao risco de contaminação na população e em trabalhadores de saúde. A detecção precoce desses casos e o encaminhamento em tempo adequado de pacientes para assistência especializada e hospitalar. Portanto, os resultados preliminares que serão trazidos para a discussão nessa mesa está relacionado com a vigilância voltada para a proteção e redução dos riscos com foco no trabalhador da saúde. Nesse sentido, nós gostaríamos de informar que compõem essa mesa o professor Marcelo Castelhanos, o professor Alain Coulon, a professora Mônica Angelim, Taia Nascimento e Emily Carvalho. E eu passo a palavra imediatamente para o professor Marcelo Castelhanos que vai apresentar e iniciar o debate nesta mesa. Então, muito bom dia a todos e todas. Muito obrigado, Isabela, por abrir essa mesa, que nos honra com sua presença. Então, passo imediatamente à transmissão aqui da apresentação. Tiago, se você puder colocar aqui para mim. Perfeito, obrigadão. E gostaria de iniciar enfatizando esse eixo das práticas comunicativas do ObservaCovid, esse nome mais carinhoso aqui para esse grande projeto, que aposta, como Isabela já falou, numa devolutiva em tempo oportuno dos resultados preliminares. Então, o eixo em que a gente está inserido, assim como todos os eixos, lançam de tempos em tempos boletins para divulgar seus resultados e análises preliminares. E também temos nos empenhado na participação de outros eventos científicos, como coloca o Internacional Educação e Contemporaneidade. E o ObservaCovid tem um site específico com profissionais de comunicação que nos apoiam na atualização desse site. O nosso objetivo específico, dentro desse eixo, é analisar as relações entre as transformações do trabalho em saúde provocadas pela pandemia de Covid-19 e as práticas de trabalhadores e serviços de atenção primária e hospitalar. e contamos para isso com uma ampla equipe, a quem eu gostaria aqui de aproveitar para agradecer imensamente o trabalho primoroso, com muito empenho, que vem desempenhando. E também numa articulação, né, entre o nosso programa de pós-graduação do Instituto, o programa de pós-graduação PPG-SAT na Faculdade de Medicina da UFBA e também com a UFRB. Em relação aos aspectos metodológicos, a gente tem como referencial teórico um diálogo entre a etnometodologia e alguns elementos da análise da atividade. E, como falei, estamos focando os trabalhadores de saúde num amplo espectro, não só aqueles classicamente considerados como profissionais, e utilizando principalmente entrevistas semi-estruturadas, seja por via remota, seja presencialmente. além de complementações através de observação e registradas em diários. A gente, na atenção primária, está investigando quatro distritos sanitários de Salvador, através de oito unidades, e realizamos 80 entrevistas com diferentes trabalhadores de atenção primária. Na atenção hospitalar, optamos por um hospital de referência no SUS Bahia, onde realizamos 73 entrevistas. Então, é um estudo de uma magnitude bastante grande, especialmente se considerar a metodologia qualitativa. E, para a realização, a gente conta, então, com a participação preciosa de colaboradores locais, que vêm viabilizando todo esse campo desafiador. Estamos no momento de pré-análise desse material, e, como orientação para essa análise, a gente adota essa abordagem fenomenológica centrada no cotidiano de trabalho. Bom, então, aqui eu vou passar muito rapidamente por alguns dados que caracterizam essa população de estudo, nossos entrevistados. Na atenção primária, como eu falei, são 80 entrevistas, alguns dos dados se referem a só uma parcela deles, porque nem todos preencheram adequadamente o instrumento que a gente circulou para caracterização. Mas a gente vê aqui que há uma predominância de agentes comunitários e da equipe de enfermagem, ao mesmo tempo que tem uma variação bastante grande de trabalhadores. Do mesmo modo, na atenção hospitalar, a gente garantiu uma variabilidade bastante grande, diferentes categorias de trabalhadores, não é? Então, a gente centrou, principalmente, todos os trabalhadores que têm algum tipo de atuação nos setores de UTI. Então, tem uma predominância da equipe de enfermagem, do mesmo modo, mas tem uma presença, inclusive, grande de equipe de higienização, maqueiros, gestão hospitalar. Em relação ao sexo, há uma ampla maioria, nos dois casos, de mulheres. Em relação à raça, cor, poucos se autodeclararam como brancos, com uma predominância de pretos na atenção primária e de páridos na atenção hospitalar. Em relação à idade, na atenção primária, há uma população mais envelhecida do que na atenção hospitalar. Isso deve a várias questões, dentre elas, que houve um incremento enorme do número de trabalhadores na atenção hospitalar, viabilizado, inclusive, pelo modelo de gestão hospitalar público-privado, que prevalece nessa unidade investigada. Em relação à escolaridade, a gente também vê algumas diferenças, mas há uma predominância de uma escolarização um pouco maior na atenção hospitalar do que na atenção primária, mas com um bom nível de formação. Em relação à renda, também algumas pequenas diferenças. e em relação ao tipo de vínculo trabalhista, a gente percebe uma grande diferença. Na atenção primária, muitos estatutários, já na atenção hospitalar, muitos seletistas, CLT. e também em relação a múltiplos vínculos, há uma maior proporção na atenção hospitalar. Então, essa era uma caracterização muito geral do estudo, e eu passo agora com muita alegria ao professor Alan Coulon, que é professor visitante no PPG-SAT. Alan, é contigo. Sim, tudo bem? Sim? Ok. Primeiramente, gostaria de agradecer ao UFBA e ao seu reitor, professor Salles, por seu convite para dizer algumas palavras por ocasião do Congresso do UFBA, que celebra seu 75 aniversário. Tenho minha primeira palestra na UFBA em abril de 1995 e tenho o prazer de ser atualmente professor visitante na Faculdade de Medicina no Programa de Pós-Graduação Saúde, Ambiente e Trabalho. Me parece que, desde o início da pandemia da Covid-19, um tema tem sido recorrente com tenacidade nas palavras e nos comentários intermináveis de políticos, cientistas, cuidadores, pacientes e, de fato, de qualquer pessoa que viva em nosso planeta, ou da confiança e seu corolário, a desconfiança. A confiança é, de fato, o cimento de nossa vida em sociedade e sua organização. Todo ser humano, por ser um ser social, compartilha este sentimento de confiança sem o qual nossa vida social simplesmente não seria possível. Quaisquer que sejam as circunstâncias de nossa vida diária, a noção de confiança está silenciosa, mas constantemente presente em nossos movimentos, em nossas compras, em nossas relações com os outros em geral e com a tecnologia, as máquinas, a ciência e o conhecimento. A erupção da pandemia de Covid há dois anos abalou muito essa confiança ao ponto de colocá-la em questão em muitos lugares do mundo. Pode-se certamente dizer que, ao contrário, um sentimento geral de desconfiança se instalou rapidamente. Desconfiança das palavras políticas, das declarações científicas, da vacinação e de seus princípios de prevenção, da imensa conversa de mídia dos vizinhos ou mesmo da própria família. Talvez apenas uma profissão tenha continuado a gozar da confiança geral da população e tenha até provocado sua admiração. e o pessoal de cuidado de enfermagem. Este é um fenômeno crucial que precisa ser analisado e compreendido. É por isso que a pesquisa deve ser realizada com base em seu trabalho que é contemporâneo das convulsões em nossos hábitos sociais causadas pelo aparecimento do vírus. nosso grupo de pesquisa foi formado em torno da ideia de analisar as reações dos cuidadores à pandemia. Como a linha de frente se adaptou à brutalidade da epidemia? Que mudanças foram necessárias para enfrentar? Com que meios? Com que emoções? pela minha parte tentei fazer uma contribuição teórica primeiro a partir da etnometodologia, depois algumas reflexões da ergonomia foram úteis e finalmente noções fenomenais que são pouco abordadas ou mesmo negligenciadas pela análise clássica, me parecem necessárias que quisermos entender, se quisermos entender melhor, as diversas questões mobilizadas em nossas interações humanas. Com base na teoria etnometodológica, me parece importante insistir em três operações intelectuais fundamentais, tanto epistemológicas quanto metodológicas que devem ser utilizadas na prática de investigação sobre saúde e trabalho. Observar, escutar e descrever. Devemos, é claro, acrescentar a isto, fazer dizer e fazer descrever pelos próprios atores. Estas são operações intelectuais básicas e elementares que me parecem indispensáveis se nós propomos a analisar o mundo social. É sempre uma questão de descobrir quais etnométodos são utilizados pelos atores sociais, como eles aprendem e analisam o mundo ao seu redor. Em uma palavra, devemos ser capazes, como investigadores, de entender seu raciocínio sociológico prático. O que as pessoas, qualquer que seja sua atividade atual, exibem de sua inteligência das situações sociais em que vivem, como mostram aos outros que são membros competentes da organização social em que vivem. Eles demonstram constantemente seu domínio das situações sociais em que não, perdão, eles demonstram constantemente seu domínio das situações são sociólogos em estado prático, como dizia Schutz, e sabem como usar e mostrar constantemente sua definição da situação. A primeira operação intelectual é observar. Na teoria etnometodológica, uma característica fundamental do mundo social é que eles estão sempre e totalmente disponíveis a descrito pelas pessoas em suas constantes trocas verbais. Isto é chamado de relatabilidade do mundo social. Em inglês dizemos accountability. Todos nós passamos toda nossa vida fazendo e comentando nossas ações, as ações dos outros e nossos pensamentos sobre essas ações. Por que o mundo é relatável, descritível? Esta é uma propriedade fundamental, surpreendente e fantástica para todos os humanos, mas especialmente para nós como pesquisadores, porque o mundo está prontamente disponível para nós. atenção, atenção, para nós pesquisadores é necessário tentar nos abstrair da atitude natural que torna o mundo óbvio e, portanto, inquestionável. Afim de observar, devemos nos esforçar para romper com este mundo auto-evidente. Não esqueçamos que a descrição é analítica e não apenas uma fotografia desagitada da realidade. Segundo a operação intelectual ouvir, ouvindo, a análise de conversação inventada por Harvey Sachs é um campo que nos permite abordar e compreender os mecanismos de descrição que estão em ação quando as pessoas produzem interações verbais. Usando seu conceito de dispositivo de categorização de membros, Sachs mostrou que constantemente descrevemos o mundo usando categorias que geralmente refletem com precisão nossa visão do mundo, nossa compreensão do mesmo e, especialmente nossa concepção do mesmo. Em inglês, por exemplo, não é irrelevante se usamos a palavra negro ou preto ou afro-americano para nos referirmos a uma pessoa com pele mais ou menos negra. Quando falamos, cada um de nós faz escolhas espontâneas entre as várias categorias disponíveis. Quando falamos, escolhemos apresadamente as categorias que nos parecem apropriadas para expressar o significado do que queremos dizer. como crianças aprendemos o fenômeno de categorização de objetos e depois categorização de ideias. É uma força motriz do aprendizado humano. Ao aprender categorias, aprendemos a categorizar, ou seja, a entender e expressar o mundo. É assim que o homenzinho gradualmente se torna um membro de sua comunidade. um membro competente categoriza o mundo da mesma forma que seus semelhantes. A compreensão e a interiorização por todos dos sistemas de categorização nos permite desenvolver uma compreensão comum do mundo social. Como pesquisadores, devemos dar particular importância esta escuta das categorias, a sua identificação e análise, pois são um reflexo direto, sem filtros, da visão do mundo, daqueles que queremos observar e compreender. Terceira operação intelectual, descrever, descrevendo. É verdade que o mundo é sempre inteiramente descrito pelos atores sociais antes de pesquisadores. Mas esta não é uma descrição científica. Podemos simplesmente relatar as descripções das pessoas do mundo? Certamente que não. Entretanto, podemos considerar como Wittgenstein que a explicação é apenas uma hipótese, marcada pelo conhecimento previo do pesquisador, enquanto que a descrição nos permite mostrar a ordenação interna das coisas. A descrição é, de fato, científica. Nós, cientistas, transformamos nossos objetos empíricos em objetos sociológicos. Fazemos comparações, estabelecemos conexões entre vários fenômenos, elaboramos coleções de fenômenos que classificamos de acordo com uma ordenação científica, o que é algo que as pessoas comuns não fazem, embora elas também objetivam o mundo ao seu redor para poder viver nele. como Heródoto aconselhava seus comparaneos intelectuais, relate o que você viu, o que você ouviu, relate o ponto de vista do mundo e acrescente algo a partir de sua própria observação. Sempre o mundo se apresenta eternamente como Edward Rose tão poeticamente afirma. Ele tem esta extraordinária capacidade de se apresentar, dando sentido às suas atividades. Cada ser humano quer partilhar com os outros a sua compreensão do que é o mundo. temos um nome para tudo que é apresentado e o mundo. Além disso, a ergonomia tem contribuído muito para nossos atos de conhecimento do trabalho. em particular, desenvolveu uma perspectiva de remediação, melhoria das condições de trabalho ou produtividade. Como a etnometodologia, a ergonomia é uma ciência da ação humana, extremamente importante para a compreensão do trabalho e do seu povo. A conexão entre ergonomia e etnometodologia é óbvia para mim. A diferença feita pela ergonomia entre trabalho prescrito e trabalho real, obviamente, me lembra a distinção introduzida por Garntin Köln e eu entre instrução e ação instruída, ou seja, baseada na instrução recebida e seguida. Quando este par é estudado empiricamente, ou seja, na prática real da ação em consideração, torna-se muito claro que existe um enorme campo de fenômenos inexplorado pela análise clássica entre uma infração e a ação baseada nela. Há homenaz duas grandes séries de fenômenos aparecem. Primeiro, a contingência de qualquer ação governada por seres humanos, ou mesmo, provavelmente, acontece com as máquinas, que às vezes se avariam, o imprevisto, o inesperado, o contingente sempre surgem no trabalho que consiste em seguir concretamente uma instrução, uma regra a fim a fim de implementá-la, de dar-lhe vida, por assim dizer. Segundo, a interpretação que é indispensável, visível, quase palpável, porque é exibida, apesar de si mesma, por os atores seguidores uma instrução, uma norma, uma regra, uma lei, um regulamento, uma receita, etc. A realização da ação depende sempre da interpretação do ator. Há sempre espaço de manobra e, portanto, de erro na implementação de uma instrução ou de uma regra. Qual é a situação do trabalho no trabalho dos profissionais da saúde? As regras que se pensa serem fixas e, muitas vezes, geralmente tranquilizadoras, devem ser reexaminadas e reinterpretadas, pois múltiplas contingências sempre surgem em momentos de crise. A análise ergonômica do ator do trabalho nos permite ver e analisar corpos na ação. Por exemplo, na coleta do lixo doméstico em Salvador de Baia, me referi a um artigo escrito por Camarra, Patero e Fernandes em 2012. vemos o trabalho real dos trabalhadores descritos, seus esforços para racionalizar suas tarefas físicamente difíceis. É bastante raro na literatura sociológica contemporânea e até mesmo etnográfica ver os corpos em ação, o esforço físico e a fadiga descritos. Me parece absolutamente claro que esta dimensão da atividade corporal deve ser levada em conta e analisada no contexto do trabalho diário dos profissionais de saúde. Fadiga e medo são emoções que as pessoas experimentam e descrevem. Esta subjetividade, muitas vezes negada pela sociologia clássica, deve ser levada em conta. Finalmente, uma pandemia provoca uma profunda desorganização social. No contexto do trabalho dos cuidadores, as formas de organização do trabalho são alteradas e é provável que o mundo dos objetos profissionais também seja afetado. Se nós referimos à sua etimologia, do antigo grego neutro plural pragmata, os objetos são considerados práticos. Estão ao serviço do homem, sua função e serví-los. Este é um significado esquecido em nossa sociedade de consumo. O que dizem os cuidadores sobre o mundo dos objetos em seu trabalho? Será que eles mudaram, falharam, evoluíram em seu uso? Conclusão. analisei de todos os dados coletados, provavelmente tornará possível identificar outros temas essenciais que não aparecem a priori, mas que são levados e vivenciados pelos atores. Estas são palavras essenciais para a pesquisa científica. porque não esqueçamos como Harold Garfinkel repetiu que as pessoas não são idiotas culturais, elas sabem o que fazem e por que o fazem. Obrigado. Obrigado. Isso. Obrigada, professor Alain, muito obrigada pela sua análise, trazendo para a gente um respaldo teórico nesse projeto que nos faz olhar para o trabalho nessa perspectiva do cotidiano, dessa produção de sentido e de mudanças de estratégias construídas nos modos operantes dentro do processo de trabalho, confrontado com as contingências, com as crises cotidianas. E aqui eu vou inserir mais alguns elementos dessa grande crise que foi a pandemia, o que está sendo a pandemia da Covid-19 e os impactos na saúde do trabalhador, especialmente neste caso desse projeto do trabalhador em saúde, pensando neste momento que todos esses elementos desse mundo do trabalho, desse setor de trabalho, houve determinados condicionantes e consequências específicas decorrentes de se precisar cuidar de pessoas numa contingência de grande pressão e de transformação no mundo do trabalho. vamos lembrar que nesse contexto do Brasil a gente precisa falar sempre do antes da pandemia, o que já estava dado, o que estava construído e os processos de precarização, fragilização de direitos, perdas da capacidade organizativa do movimento social e o movimento sindical especificamente e também as mudanças de modelo de gestão de força de trabalho em vários setores da saúde também, seja no setor privado, seja no setor público. A crise sanitária durante esse processo leva a um colapso do sistema, como todos vimos, a perda e a fragilização da linha de frente, esses primeiros respondentes, como é uma certa síntese de fatores que vão atingir aspectos da vida de trabalho, da vida cotidiana, da vida familiar, abrangendo muitas dimensões da vida desses trabalhadores e dos usuários com quem eles trabalham. Há uma forte intensificação da vulnerabilidade social, desemprego e segurança alimentar, falta de proteção social, há o que a gente chama hoje já bastante divulgado, o sentido de sindemia, uma compreensão também de que essa pandemia resulta de um sinergismo de condições em relação às condições biológicas, sociais, da crise climática e de todos esses elementos que convergem nesta crise e numa perspectiva cada vez mais clara para todos nós de que esta é uma entre outras que viveremos em tempos mais curtos do que entre as demais que aconteceram anteriormente. Há também uma confrontação muito acentuada com a ciência, portanto, estamos falando de uma categoria que durante a pandemia esteve confrontado com uma realidade vivida prontamente na sua frente, com toda sua estrutura envolvida, tendo que ser confrontado não só pelas dificuldades que estavam colocadas no seu processo de trabalho, mas também por todo um conjunto de ações sociais feitas por determinados setores de ultradireita que atuavam na negação e nessa confrontação da ciência, muitas vezes dentro dos processos de trabalho sendo invadidos por essas pessoas para fazer esta confrontação. O depois que ainda começam a surgir alguns elementos apesar das inseguranças são, a gente já prevê, já estamos vivendo uma recessão econômica mundial com retrocessos no âmbito tanto dos avanços democráticos que tivemos no nosso país como também de uma necessidade de reinventar a vida, de reinventar o trabalho de aprender com essas circunstâncias que tivemos que viver de forma tão intensa e tão rápida e os aprendizados que fizemos a partir daí. Pode passar. Vou lembrar especificamente da reforma trabalhista que este cenário portanto é favorável a uma emergência de uma condição mais abrangente de doenças e acidentes de trabalho e de associado a uma invisibilidade ou um apagamento da voz de trabalhadores na medida que esse processo organizativo dos trabalhadores se fragiliza fortemente. O que dá para a gente uma condição de desequilíbrio dessas relações sociais de força e de poder e que põe esse sujeito mais submetido à dificuldade e mesmo à impossibilidade de recusar o trabalho em condições precárias com risco grave à sua saúde. Há claramente uma submissão ao trabalhador na reforma trabalhista. Estamos vivendo agora um aprofundamento dessa reforma trabalhista já com o grupo de trabalho que traz elementos que acentuam a impossibilidade desse trabalhador se recusar em situações de grave iminente risco e também de acentuar essas relações assimétricas entre empregador e trabalhador. O trabalho intermitente é uma verdadeira ameaça à saúde do trabalhador e ele passa a ser uma tônica deste novo momento no mundo do trabalho e nas relações de vínculos trabalhistas que deixam de existir e passam a ter um vínculo frágil no sentido de ter inclusive por horas de trabalho. Há, portanto, também contratos sem jornada ou remuneração definida, um elemento de que o trabalhador pode trabalhar aquelas horas e só receber por elas. Um trabalhador à disposição de ser convocado pelo empregador com precária renda ou ferida. Os trabalhadores de saúde tiveram muitos formatos dessas relações de trabalho e já são antigas essas desvinculações ou essa precarização das relações de trabalho na categoria do setor saúde. A terceirização com trabalhadores formais, no entanto, sem estabilidade, trabalhadores que também vão viver esses processos de mais demanda ou menos demanda e a pejotização que consideramos essa terceirização disfarçada que cria um sentido de liberdade de negociação muito características em alguns setores e algumas profissões como médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, enfermeiros também que, na verdade, é configurada hoje como uma certa fraude das relações de emprego, uma maquiagem dessa caracterização do vínculo empregatício e uma ampliação da exploração da força de trabalho já reconhecida durante a pandemia acentuada, especialmente em setores que antes estavam mais seguros ou se consideravam com grande vantagem, com a pejotização, falo aí em torno dos médicos, e que se viram confrontados também com situações de perda de vínculos e de mesmo morte desses trabalhadores sem um apoio, suporte social ou proteção social adequada. Nesse estudo que nós estamos fazendo, entrando em um hospital de referência de doenças infecciosas e na atenção primária à saúde, em oito unidades de saúde, nós consideramos que trabalhadores de saúde são todos os trabalhadores que estão nessa unidade. A recepção, o apoio administrativo, os profissionais de saúde de nível superior, nível técnico, a higienização, o transporte de pacientes, os maqueiros, a manutenção predial de equipamentos, almoxarifados, segurança, todos esses trabalhadores que estão aí envolvidos nos diversos processos de trabalho contidos nesse setor desses dois locos de estudo que nós adotamos. Um elemento central que guia, guiará agora nossas apresentações de alguns resultados preliminares, é o sentido de processo de trabalho em saúde. Aqui eu estou usando um conceito Kimmery de 1995, mas que é muito rico porque traz essa dinâmica de interação entre elementos, que são os sujeitos, trabalhadores de saúde, os empregadores, gestores, as ferramentas, tecnologias, estratégias, competências para a produção de cuidado de saúde, a organização do trabalho, atividade de trabalho, relações entre colegas, relações entre chefia, supervisão, e os tipos de vínculos aí presentes, e também os usuários e as usuárias. Estes que são ao mesmo tempo sujeitos e objeto da ação, sempre presente e só existindo o processo de trabalho nessa interação de sujeitos. Esse conceito para a gente guiará a nossa análise e nos fará compreender esse cotidiano de trabalho a partir dessa leitura de um relato feito a partir de entrevistas remotas, mais um relato livre, uma conversação livre com esse exercício que o professor Alain tem nos ajudado muito no fazer falar. E nesse momento a gente vai ouvir um pouco mais sobre esses relatos preliminares. Próximo. Bom dia. Agora. Então, dando continuidade e trazendo alguns resultados preliminares da nossa pesquisa no que diz respeito a transformações do trabalho em saúde durante a pandemia da COVID-19, especificamente em um dos nossos campos, que foi o campo da atenção primária à saúde, né? Como foi comentado pela professora Mônica, aqui em Salvador e em outras unidades de saúde. Inicialmente, a gente elegeu aqui para esse momento três dimensões importantes que a gente tem sentido, percebido, né? Identificado a partir dessa análise para eliminar os resultados. Nesse momento, a organização do trabalho como um elemento central e é importante então dizer que aqui em Salvador, né? A Secretaria Municipal de Saúde no momento inicial da pandemia, através das orientações, das normas técnicas, ela encaminha então essa diretriz para a reorganização desse processo de trabalho baseado em um atendimento à demanda espontânea para os sintomáticos respiratórios e o atendimento à demanda espontânea para outras condições de saúde. Então, essa foi uma das medidas adotadas de forma bem resumida para essa nova reorganização do processo de trabalho para que a atenção primária ela pudesse acolher também os sintomáticos respiratórios e as outras condições de saúde. Além disso, ocorreu a suspensão de atividades importantes da estratégia da saúde da família que caracterizam ela, né? Que seria essa relação com o próprio território. Foi necessário ser suspenso para evitar atividades com aglomeração. Então, as atividades coletivas foram suspensas, as atividades de PSE foram suspensas do programa Saúde na Escola, visitas domiciliares também tinham que ser analisadas criteriosamente, né? Quais realmente seriam necessárias de serem feitas. E isso foi e vem sendo, né? Transformando, então, esse processo de trabalho. Essa organização também perpassou por várias fases da pandemia. Então, a gente, por exemplo, em um dado momento, a unidade, as unidades de atenção básica aqui de Salvador, elas passam a realizar testagem, o que também requer novas transformações e reorganizações das equipes para se adaptar a esse novo procedimento que as equipes precisaram fazer, que foi a testagem para a COVID. Depois, com a chegada da vacina, também há uma nova reorganização em que a atenção básica é convocada fortemente para atuar nesse enfrentamento a partir do procedimento de vacinação. E vale também trazer, né, só relembrando, que a atenção primária em geral na saúde, a atenção primária em geral no Brasil, ela não foi priorizada como um nível de atenção extremamente relevante para esse enfrentamento da pandemia. Então, toda essa organização do processo de trabalho, juntamente com a dimensão das condições de trabalho e das relações, foram atravessadas também por esse desmonte que a gente vem passando tanto do SUS e do modelo da estratégia de saúde da família. Então, os profissionais, eles passaram a lidar com esse novo cotidiano e para isso construir estratégias. Além dessas organizações já citadas, né, da modificação dos fluxos, houve também alguns afastamentos ou realocação de profissionais, né, principalmente no momento inicial da pandemia, esses afastamentos se deram, né, pela identificação de alguns profissionais que realmente precisavam se afastar por fazerem parte do grupo de risco e depois, ao longo desse tempo, o que a gente escutou muito foi também essas incertezas de se no dia seguinte a equipe estaria completa ou não porque poderia haver uma suspeita de COVID e aí uma nova a necessidade de uma nova reorganização da agenda da equipe que iria ficar para acolhimento, da equipe que iria ficar para a vacina, então, é uma necessidade constante de readaptação e tudo isso ainda também atravessado pelas condições de trabalho que envolve a carga de trabalho tanto física quanto emocional, então, esses trabalhadores passaram, né, e vêm passando por esse processo de entender esse sentimento que é individual e coletivo, essas emoções foram comentadas e que se emerge, né, a partir desse contexto de incertezas, de dúvidas, de dilema, de medo, mas também de solidariedade, de companheirismo, de acolhimento que também aconteceu. em relação ao espaço de ambiente, as condições de trabalho também, elas variavam bastante, né, inclusive porque, é isso, os distritos sanitários de Salvador e suas unidades de saúde também tem sua heterogeneidade, também tem sua diversidade local, cada unidade, cada território vai ter uma especificidade e uma das questões, uma das diretrizes colocada pela gestão municipal, uma orientação era que esse acolhimento, ele fosse realizado na porta de entrada da unidade, né, então do lado de fora, se possível também, que fosse feita aquela primeira triagem para que também evitar o risco mesmo e a contaminação e a interação entre quem estaria suspeito com o vídeo ou já até mesmo confirmado e quem não estaria, estaria buscando serviço por outras necessidades de saúde. Então isso também impactou, porque isso revelou, né, já trouxe a tona de forma mais reforçada o quanto as unidades de saúde elas precisariam dessas condições também estruturais. Então muitas delas fizeram um movimento, inclusive o esforço, né, de solicitar todos para que pudesse acolher melhor os usuários na parte externa e também isso demandou, né, da equipe toda essa reorganização de função, de atividade, desde o agente comunitário, enfermagem, odontologia, todos precisaram estar entendendo essa necessidade de alterações. e aí sobre isso, trazendo como as relações de trabalho também perpassam, tá, intrinsecamente, né, relacionada à organização do trabalho e às condições, as relações entre os colegas de trabalho também passou por vários momentos, né, então nas entrevistas a gente escutou muito que havia esse momento de se reconhecer o colega, de se unir mesmo para poder estar um apoiando o outro, inclusive nos momentos das incertezas sobre as informações mais técnicas e as dúvidas, então muitos colegas se reuniam para estar estudando junto, para estar buscando mais informações, para estar fazendo esse apoio mútuo, mas também devido a essa intensidade de emoções que a pandemia trouxe, também como emoções como irritabilidade, esse medo, essa angústia, essa ansiedade, isso acabou também gerando alguns momentos de tensão, né, nesse processo de relação, nessas relações. E a relação com a gestão também variou, a gestão local em muitas das unidades, elas foram bastante ativas, atuantes, e também tendo que orquestrar tudo isso, né, de dar conta, de reorganizar todo esse processo de trabalho, um enorme desafio também, para a gestão local e para os demais níveis também, porém a gestão local, ela sentia, ela estava ali mais perto, né, de todos os trabalhadores, e tendo que fazer essa mediação também com o que chegava de preconizado pelo nível central e como fazer a partir do que se tinha, do que era possível naquela realidade, daquela unidade, daquele serviço, com aquela equipe, com aquelas condições estruturais e nessa relação também com os usuários. Então, fazendo toda essa orquestragem, esse gerenciamento. sobre a relação com os usuários, houve também uma transformação, tendo em vista que nesse momento de pandemia, as unidades de estratégia de saúde da família, elas passaram a ter que abrir para usuários, inclusive, que não eram do seu território, para fazer o acolhimento, por exemplo, para testagem. Então, sobre isso, houve essa mudança também de relação, porque passou a interagir com novos usuários que ainda não havia vínculo. Houve também uma certa fragilização de vínculo com os usuários, já que foram suspentas as visitas domiciliares, porém, outras estratégias começaram a ser incorporadas, como, por exemplo, através do uso das tecnologias de informação. Então, essa relação, ela passou a ser alterada, mediada por essa ferramenta, o que, em parte, permitiu essa continuidade da interação do vínculo, e em outra parte, também afastou e distanciou, tendo em vista que nem todas as áreas, nem todos os usuários, melhor dizendo, nem todos os territórios, tinha essa viabilidade de ter o recurso para estar se comunicando através dessas tecnologias. Pode passar. Então, eu trago aqui alguns relatos para que a gente possa visualizar e sentir, junto com esses trabalhadores, como foi vivenciar para se manter e se sustentar no trabalho de todo esse tempo. uma das nossas interlocutoras, uma enfermeira de uma das unidades, ela comenta, imagine, a gente com organização de agenda, todas as ações, e ficar lidando como se fosse uma fila de emergência de UPA, uma situação, assim, bem estressante para todo mundo. Então, ela chama atenção para essa mudança radical que aconteceu nesse processo de trabalho da atenção primária. então, ela estava já, vinha de um processo de trabalho com diversas atividades e ela passa a ter que incorporar, inclusive, um atendimento para um nível de atenção diferenciado, né, pacientes, muitas vezes, já com sintomas mais agravados e que, muitas vezes, não tinha esse suporte necessário de material mesmo na propriedade de saúde e a equipe, ela passa a ter que lidar com isso. Inclusive, ter que também ter esse conhecimento técnico, para alguns profissionais isso foi possível porque alguns tinham outros vínculos, já atuavam também em serviços da rede de urgência e emergência, mas para outros foi novidade, então, eles precisavam estar se apoiando também em termos de estar se, de estar tendo esse conhecimento técnico, essa experiência, né, para poder oferecer, para ofertar para esses usuários a assistência necessária para aquele momento. e a Secretaria Municipal de Saúde de Salvador, ela também reorientou no início desse ano, né, com o momento do segundo pico da pandemia, em que a gente estava em ponto de ter também um colapso da rede de urgência e emergência, que a atenção básica, ela passasse a receber também os casos que eram classificados como verde e azul nas UPAs. Então, isso cresceu de muito a demanda dos usuários nas unidades da atenção primária aqui de Salvador. mais um exemplo, né, da enfermeira e quando ela relata que o SAMU não tinha como chegar de jeito nenhum, a gente ficava aqui com o paciente horas, o SAMU dentro da unidade porque não tinha como regular, a gente não poderia sair da unidade, e aí ela se questionava, isso vai acontecer todo dia, muda demais a nossa rotina, nossos horários, entende? Então, ela traz também sobre como a pandemia intensificou esse lugar da atenção básica que também é ponto de atenção pré-hospitalar, e aí ela passou a ser fortemente isso, então, essa transformação se deu justamente por isso, a atenção primária, ela teve que deixar de fazer suas ações de promoção, prevenção, muito mais nesse sentido, e passar a atuar muito no atendimento individualizado e também com um nível de grau de gravidade, né, desses usuários diferenciados. fora essa sobrecarga de passar do seu horário de trabalho justamente por conta dessa necessidade de estar orquestrando a mesa. Pode passar. E aí, uma das enfermeiras também comenta, né, quando começou a pandemia, tinha um controle de EPI, né, e aí uma das gerentes sinaliza, olha, só pode utilizar isso aqui, a quantidade não tem, faltou. E aí, ela comentou sobre vários problemas, até, vários problemas ocorridos devido a essa falta de alguns EPIs. Então, assim, é importante também sinalizar isso, atenção, primeiro, ela também foi um pouco deixada de lado em relação a esse investimento da chegada de alguns EPIs, isso foi a realidade para algumas, para outras, houve solidariedade de instituições parceiras, como até universidades, faculdades que fizeram doações de EPIs para seus usuários, mas também apareceu questionamentos relacionados à qualidade desse EPI. E pode passar. E aí, nessa questão ainda dos EPIs, na verdade, essa fala de um agente comunitário em que ele traz, agente comunitário de saúde, ele trabalha com tablet, sabe? Imagine, agente comunitário com tablet para clicar com luvas na mão, terrível. Imagine o agente comunitário na rua, para cima e para baixo, com aquele avental de proteção, esquenta demais. Eu estou sendo verdadeiro, sabe? Eu estou colocando o que é e o que não é. O Face Shield, você bota aquele troço no rosto, você usa óculos de frente para o sol com aquele troço, vai te atrapalhar todo. Então, esse agente comunitário trouxe também essa necessidade de adaptação desse uso desse EPI para a sua realidade, para o seu cotidiano, que é estar também no território e ainda ter que lidar com todos esses ajustes necessários a serem feitos. Pode passar. E aí, essa enfermeira, ela trouxe também sobre essas transformações, comentando especificamente no momento da chegada da testagem, como esse procedimento novo a ser realizado pela equipe. Então, quem vai fazer? Como é esse treinamento? Como é o teste? Quem pode? Quem não pode? Como é essa escala? A nossa equipe não dá para fazer assim. Como é que vai se reestruturar para fazer? Porque não pode ficar sem atender também, né? Então, ela fala que atendimento acabou ficando diferente do que foi inicialmente proposto e é isso, essa necessidade mesmo de readequação à realidade possível de cada unidade, tendo em vista que a realidade das unidades, mesmo antes da pandemia, já era, inclusive, de equipes incompletas. Então, as equipes incompletas, somada, a necessidade de afastamento, demandava mesmo desses profissionais esse cotidiano, né? De ter que estar se reorganizando. Pode passar. E aí, o agente comunitário, ele vai dizer que é sobre essa possibilidade também de criar, né? A partir do diálogo com essa realidade. então, ele traz. Já que eu não posso fazer reunião ainda com a comunidade, a gente monta uma estratégia. Aí, eu chego ali, converso com duas pessoas, bora lá, falando sobre ranceníase. Aí, já gravo ali, já anoto ali, duas pessoas, aí chego, mas na frente, converso com duas, três pessoas do mesmo assunto. Então, assim, mudou que eu não estou podendo fazer aglomeração com as reuniões nas áreas, mas eu anotei, eu montei a estratégia para fazer a reunião pelo menos juntando as pessoas e falando do mesmo assunto. Então, eu não posso dizer a você que mudou muito minha situação, porque eu procurei usar certas estratégias. Então, esse agente, ele fala sobre isso. É possível também criar a partir dessa realidade que se tem? Pode passar. e, para finalizar, eu trago essa fala desse agente comunitário que, acredito, que resume muito essas idas e vindas que a pandemia trouxe, né, nessa transformação constante do processo de trabalho. Porque ele diz assim, por que é quem está preparado mesmo para o COVID? Me diz aí. Vou deixar essa interrogação para você. Aí, você vai me dizer depois. Nenhum de nós está preparado. Tentamos até hoje. Todo mundo busca um pouco de aprender. E, para esse, aprender e ganhar experiência só na prática. Cada dia a mais, a gente tem o que buscar dessa forma. Então, esse agente comunitário, ele reconhece, ele assume essa incerteza e reconhece que, a partir da prática, junto com as evidências científicas e outros movimentos desse vai e vem, é que a gente segue caminhando. Vou passar para a Ingrid. Obrigada. Bom, bom dia às pessoas que nos assistem. Como já comentado, vou apresentar brevemente os resultados preliminares que evidenciam as transformações de trabalho operadas no âmbito hospitalar, nesse cenário de COVID. Na assistência hospitalar, coube aos trabalhadores e às trabalhadoras a assistência a pessoas com quadros moderados e graves da doença. E esse contexto ensejou a necessidade de mudança de trabalho de forma pronunciada. Nessa apresentação, nós discutiremos brevemente algumas dessas transformações. Uma das necessidades mais evidentes impostas pela pandemia foi a necessidade de realizar reestruturações. Sobretudo, as reestruturações físicas foram muito evidentes com, literalmente, paredes sendo movidas e removidas de lugar de maneira rápida e repentina, inclusive para atender a demanda que existia de atendimento a esses pacientes. Houve também a necessidade de reestruturação das equipes de trabalho, a contratação de novos profissionais, assim como também muitos trabalhadores e trabalhadoras precisaram se lançar a complexidades muito diferentes do trabalho habitual para atender outros tipos de pacientes que passaram a ser internados nessa unidade. A contratação de novos trabalhadores ela visou não só a compor a força de trabalho e a mão de obra nessas novos setores que foram criados, como também repor a força de trabalho de trabalhadores e trabalhadoras que precisaram se afastar durante a pandemia por causa de condições de risco ou até mesmo pelo adoecimento. As mudanças, elas também se apresentaram nas práticas de trabalho desses trabalhadores, e isso trouxe impactos severos no clima de trabalho porque é inevitável que isso aconteça sem existirem, por exemplo, conflitos, contradições e algumas tensões. Em um dado momento da pandemia, a intercambialidade das experiências entre os trabalhadores e trabalhadoras foi o que viabilizou contornar o inesperado, contornar esses conflitos, frustrações e contradições que começaram a se apresentar nesse cenário. E não houve apenas a necessidade de reinvenção desses trabalhadores, mas também a necessidade de uma rede, da criação de uma rede de apoio mútuo, de confiança, de solidariedade entre os trabalhadores e de suporte também para que houvesse a manutenção da atividade de trabalho, assim como também o atendimento às necessidades de saúde daquelas pessoas que estavam ali e eram completamente dependentes desses trabalhadores. E, por consequência, desafios, eles acabam se desvalando nesse contexto, alguns antigos que se intensificaram durante a pandemia, como a professora Mônica já abordou, enquanto outros também nunca enfrentados passam a surgir. E nós vamos apresentar a seguir alguns trechos que ilustram um pouco essas transformações numa crescente. Pode passar, por favor. Nós iniciaremos pela necessidade das reestruturações físicas. Aqui nós vamos trazer a fala de um dos maqueiros entrevistados e que exemplifica com clareza a descrição dessa modificação dos setores e de remanejamento que ela é descrita como se movendo como as areias de duna, como um vendaval, de maneira ordenada, mas de maneira também muito rápida. Ele coloca a gente vai e bate cabeça. Aí a menina chama a gente no rádio. Tem uma solicitação de tal enfermaria para a imagem. Aí, onde é essa enfermaria agora? A gente estava num plantão, no outro já não era mais aqui. Foi um vendaval isso aí. Às vezes, a gente saía procurando e às vezes a menina da recepção ligada. Aí a gente não sabia onde era. Agora, desfez a enfermaria que o ambulatório voltou. Aí a recepção me perguntou onde era. Eu disse, colega, eu estou querendo saber onde é também, porque é tudo em cima da hora. me atualize aí do que é que está acontecendo. Os maqueiros, eles são figuras centrais na mobilização dos pacientes. Eles estão presentes na assistência desde o momento em que a pessoa dá entrada no hospital, até o momento em que ele sai da unidade. Ele deixa a unidade, seja por auto, seja por óbito. E por transitarem por todo o hospital, eles precisaram em diversos momentos mobilizar diferentes estratégias para se manterem informados. e as informações elas eram repassadas não só pelos encarregados, como eles também se valiam da própria rede de maqueiros, por exemplo, de transporte, para confirmar com os colegas que estavam no plantão anterior onde estavam os setores, as modificações que ocorreram, com a finalidade de se localizar e de atender o mais rápido possível essas solicitações de transporte que elas surgiam com uma demanda muito intensa. Pode passar. A expansão das equipes também e dos setores, como já mencionado, elas demandaram um determinado grau de adequação progressiva das práticas desses trabalhadores e trabalhadoras. Eles hoje descrevem isso como um aprendizado de um saber lidar com a pandemia, de saber lidar com a Covid-19. E abaixo a gente tem um trecho de uma integrante da equipe médica que ilustra bem esse cenário. Ela fala, né? Como abriram muitas UTIs, se contratou muita gente que não tinha experiência em unidade de terapia intensiva. Então a gente passou por maus bocados também por causa disso. No início, tudo era muito complicado porque a gente já estava com pacientes muito graves. A demanda de trabalho era muito grande. Em 12 horas, você fazer, imagina, duas declarações de óbito, receber três pacientes, entubar dois, com a entubação, fazer vários procedimentos. Então você não parava um minuto. E com a equipe mais inexperiente, tudo isso fica ainda mais difícil porque você tem que explicar coisas que quando a equipe sabe, você já diminui esse trabalho. Hoje, com a equipe muito mais sagaz, as coisas são muito mais simples. Você já tem a percepção deles. Olha, esse paciente acho que é para entubar. Então eles já se preparam de outra maneira. As práticas de trabalho, elas evoluem numa crescente, né? Inicialmente, elas são realmente orientadas pela busca de evidência científica e pela tentativa de organização dessas práticas com base nessas evidências, mas em um dado momento a troca de experiências ela é demarcada, assim, é um fator que demarca muito grandemente o que dá certo e o que não dá certo com esse paciente que é COVID. E ao longo do tempo esses trabalhadores eles vão realmente desenvolvendo estratégias de maneira a colocar e entregar e realizar o cuidado e a assistência de uma maneira mais tranquila, né? Num certo grau de coordenação e num compasso mais orquestrado. E isso não se dá necessariamente assim sem apoio. Por exemplo, algumas estratégias foram traçadas e sobretudo para os médicos, para a equipe médica, né? Houve uma presença muito intensa dos diaristas nas unidades de terapia intensiva. Então, ela continua. Essa é a questão de hierarquia. Os nossos diaristas da mesma maneira também estavam procurando muita coisa. Como é que lidava com isso? E aí a gente foi muito direcionado por eles porque abriu muita unidade nova e nessas unidades novas se tinha muitos profissionais novos. Então, os diaristas chegaram junto. Tinha diarista o dia inteiro junto do pantanista tentando fazer com que as coisas dessem certo. Então, assim, a gente vê que essa estratégia de que não é habitual no UTI, né? O diarista geralmente ele passa e deixa lá algumas indicações e vai embora. Isso foi uma das estratégias traçadas durante a pandemia para efetivar o atendimento às necessidades de saúde desses pacientes que ali se apresentaram. Pode passar. O treinamento desses trabalhadores novos também se apresenta como nó crítico nesse contexto de assistência e saúde. Há uma descrição muito intensa dos trabalhadores nas narrativas que eles nos trazem de que as enfermarias, as UTIs, elas se tornaram grandes campos de batalha, né? E a adaptação ela não se torna opcional nesse contexto, mas ela se torna imperativa. E isso está demonstrado nesse relato de um técnico de enfermagem e ele traz a pessoa que entra no setor novo sem essa condição de instrução e experiência teve muita dificuldade porque olhou para uma coisa que é de assombrar. É o campo de batalha para quem nunca esteve. Imagine que eu tenho uma frente de batalha e eu chego num determinado povoado, pego aquele camponês e preparo ele para o combate. Ele não tem experiência, ele não é um soldado de batalha, mas ele faz parte para defender esse povoado. ele normalmente vai morrendo. Então vocês vão trabalhar com pessoas que vão sobreviver fisicamente, mas psicologicamente, profissionalmente, vão levar para a sua vida uma experiência muito ruim. Não é nada parecido com o que se estudou nos cursos, numa faculdade, de especializações, porque num outro momento teve que se adaptar rapidamente. Então esse ineditismo do cenário da pandemia de Covid-19, nessas, por assim dizer, trincheiras que esses trabalhadores se viram colocados apresenta diversos constrangimentos impostos pelo próprio trabalho, né? E como nos diz Guérin, quem sucumbe aos constrangimentos da tarefa e do trabalho abandona, adoece o seu acidente. E isso fica bem expresso nessa fala de um dos técnicos de enfermagem, ressaltando essa importância do treinamento, assim como também essa rapidez com que as coisas precisavam ser realizadas para que as pessoas novas pudessem se adaptar àquele cenário de guerra. Outro aspecto muito pronunciado no trabalho em saúde durante a pandemia é o contato desses trabalhadores e dessas trabalhadoras com a morte. Em cada categoria esse contato se dá de formas muito diferentes, mas aqui nós vamos trazer dois exemplos da higienização dos manqueiros e a higienização especificamente porque eles trazem nas narrativas deles essa quantidade de limpezas de terminais que passaram a ser realizadas não mais por altas, por o paciente ter ficado curado e ter ido para casa. Mas o número alto de limpezas terminais da corrente de óbitos e ao fazer a limpeza terminal naqueles leitos eles lidavam ali com o vazio, com o vazio daquele leito de uma vida que tinha partido. E para os maqueiros eles levam consigo toda a carga de operar a identificação dos cofres pelas famílias. Então, todos esses contatos apesar de terem se apresentado de maneira diferente entre as categorias de trabalhadores e trabalhadoras gera uma frustração nesse grupo e é necessário os profissionais trabalhadores eles desenvolverem diferentes estratégias para lidar com a finitude e assim assegurar a permanência no trabalho e a sobrevivência também. Então, aqui temos um relato do agente de limpeza. Ele coloca por mais que o paciente dê trabalho, a água mesmo vai beber uma água, se sentir mal, bota para fora. A gente vai ter que enxugar, mas a gente se sente muito bem quando eles têm a alta deles. Ninguém merece você chegar e você encontrar dez óbitos. E o maqueiro acrescenta, né? O maqueiro também vai lá fazer a liberação do óbito, ver as famílias chorando. Um momento terrível de ver pai, filho chorando ali reconhecendo o pai, o pai reconhecendo o filho, mãe, o coração pulsava. Quando ele tinha alta também, que era um momento de felicidade, que a família fazia festa, cantando música. Então, olha a contradição. De um lado, o paciente sendo liberado de óbito, de outro, o outro saindo de hábito. É evidente também, nesse aspecto do trabalho em saúde, durante a pandemia de Covid-19, nesses trabalhadores e trabalhadoras, a possibilidade de multiplicação de vínculos de emprego, né? O professor Marcelo trouxe isso na caracterização das pessoas que contribuíram conosco com seus relatos nessa pesquisa. E isso reflete muito a precarização do valor do trabalho de determinadas categorias da área de saúde, né? A oportunidade de aumentar a renda por essas categorias se opõe à possibilidade de ofertar uma melhor qualidade na assistência, sobretudo na atenção, né? Isso fica evidente na fala da enfermeira Sini, que ela destaca que a assistência, sobretudo ao paciente grave, ela está direcionada aos detalhes, né? A atenção aos detalhes. Então, ela traz. Os profissionais estão num momento em que é muito difícil conseguir o emprego, principalmente para os técnicos, ter uma qualidade de vida financeira melhor. Se você trabalha 36 horas por semana de um jeito, ok. E se você trabalha 72 horas por semana, você trabalha de outro jeito. E se você trabalhar mais ainda, imagine, as pessoas cansadas, elas deixam de estar atentas a detalhes. E os detalhes na API podem custar a vida de um paciente. Quando eu vejo a discussão assim no cenário político, sobre a carga horária justa para a enfermagem, um piso salarial justo, talvez eu imagine que eles não têm ideia de quanta coisa tem em jogo. Talvez a vida de um deles. E ela cresceu. Você vive num estado de hiperalerta. Eu falo por mim, mas eu vejo também se reproduzindo nos meus colegas de trabalho. Eu, nesse momento, só tenho um emprego, mas se você... mas se você sabe que sua equipe está cansada, então você redobra a sua atenção. Eu brinco que a gente falta botar patinte para conseguir correr todos os lugares e ver todos os pacientes. E não é humanamente possível. E isso evidencia não apenas a estratégia, né, que os trabalhadores e as trabalhadoras, elas lançam mão para se apoiar mutualmente, como demonstra como esse cenário faz emergir de uma verdadeira rede de solidariedade e de um certo cuidado entre a equipe a fim de assegurar a permanência, né, uns dos outros em atividade. Não apenas porque eu preciso dos meus colegas para executar determinadas atividades, mas porque eles reconhecem a necessidade de uma relação de confiança entre a equipe de trabalho e uma necessidade de atender também a dependência dos pacientes, né, no trabalho desses trabalhadores e desses trabalhadores. Então, se faz necessário essa rede de apoio para que a assistência ela seja assegurada. E, por fim, as transformações do trabalho em saúde demandam dos trabalhadores, né, uma necessária gestão de si, uma certa gestão do seu corpo, gestão do risco, né, a saúde a que eles estão, aqueles estão submetidos para superar esses constrangimentos impostos pelo trabalho, assegurando esse atendimento das necessidades de saúde. Isso é muito bem ilustrado por um relato que uma fisioterapeuta nos deu, né, ela coloca, eu vi um paciente que estava de saturão. Se eu não fizesse alguma coisa, provavelmente ele iria morrer. E tá acima, sabe? De qualquer tipo de vontade minha, ver uma pessoa no quadro daquele e não fazer nada. Então, nesse dia eu disse, olha, mesmo que eu me contamine, eu vou fazer o procedimento. Eu tentei me proteger o máximo que eu pude. Eu coloquei uma máscara em cima, coloquei uma sonda, fiz um furo, enfim, dei um jeitinho pra tentar fazer o procedimento e fazer com que aquilo não trouxesse risco pra outras pessoas. Foi horrível. Mas a médica que me solicitou que fizesse alguma coisa, eu disse pra ela, olha, eu preciso que você me cubra, preciso que você também entre nessa comigo. Eu vou me arriscar, eu vou lá, eu vou entrar, de encontro com o que manda o protocolo. Os colaboradores que estão lá no dia, a equipe que tá lá, não vai gostar do que eu vou fazer, mas eu preciso que alguém me diga, olha, eu tô com ela, precisava ser feito, fui eu que disse que era pra fazer. Então ela diz, pode ir que eu vou lhe cobrir, eu vou colocar aqui na minha evolução que eu solicitei. E esse trecho nos apresenta duas vertentes importantes do trabalho em saúde, né? O gerenciamento do risco à própria saúde em contraposição às necessidades básicas dos pacientes, que no caso aqui era respirar, no momento em que ela tinha que decidir o que precisava ser feito ali naquele momento de urgência, e isso naturalmente não se dá sem a necessidade de mediar conflitos que são gerados, né, por consequência dessas posturas, e que no trecho é representado aí pela cobertura dada por outro trabalhador, a médica que estava de plantão, e reforça a necessidade dessa construção de a rede, dessa rede de apoio mútuo, que é criado nesse cenário para o benefício do paciente, né? esse esforço que é empregado para manter o trabalho em atividade da melhor maneira possível, um trabalho de excelência. Bom, na sequência apresentamos breves considerações finais que resumem os aspectos que são apreensíveis dessa apresentação e desses resultados preliminares, né? A análise qualitativa dos relatos dos trabalhadores e trabalhadoras de saúde no cenário da pandemia de COVID nos ajuda a ampliar a compreensão sobre as dimensões de trabalho e saúde vinculadas a todas essas condições, as condições de trabalho, a conjuntura interna e externa desses locais, a necessidade de reestruturação, de organização do fluxo de trabalho, essas práticas que os profissionais desenvolveram e que evoluíram ao longo do tempo, a relevância dessas relações que são criadas e reforçadas durante a pandemia, seja entre equipe, seja da equipe para com esses pacientes, e como tudo isso emerge, se situa, se reconfigura rapidamente para o atendimento do que é necessário no contexto de COVID, sendo operadas transformações em diferentes graus e por diferentes atores, diferentes atrizes. A gente observa também que há um forte emprego da corporidade, da dedicação, do cumprimento dos trabalhadores e das trabalhadoras no exercício de suas atividades, há essa construção e ampliação da confiança entre equipe, essa solidariedade e apoio mútuos para evitar que o colega não desistisse, que o colega não abandonasse esse campo de batalha, que ele se mantivesse ali, mesmo diante de um contexto de intensa pressão e de incertezas múltiplas que faziam realmente o trabalho acontecer e as pessoas sobreviverem no trabalho. Torna-se evidente também como esses trabalhadores criam estratégias, etnométodos para regular o trabalho em saúde e lidar com os conflitos e contradições. Eles, de fato, empregam um raciocínio sociológico prático que demanda energia e consciência daquilo que estão realizando para executarem as suas funções da melhor forma possível, entregarem ali o objeto que eles precisam de fato entregar, que é que o paciente restabeleça a sua saúde. E, finalizando, esse trabalho ele demonstra também como a escutativa dos trabalhadores e das trabalhadoras em tempo oportuno pode ampliar, enriquecer canais de comunicação entre os sujeitos que atuam na gestão do trabalho e também na gestão das práticas de cuidado e apoio, considerando aí esse contexto repleto, como já mencionamos, de conflitos, contradições e do emprego de novas estratégias que são centrais nas experiências das trabalhadoras e das trabalhadoras. nós agradecemos a oportunidade dessa apresentação, agradecemos especialmente a todos os trabalhadores e a todas as trabalhadoras que conversaram conosco e nos forneceram seus relatos sobre o assunto e deixamos aí também o nosso contato caso alguém deseje fazer algum contato posterior. Muito obrigada. E aí eu convido a todos da mesa para virem aqui para a gente poder conversar uns minutinhos, temos até as 10h15, professora Isabela deixou seus cumprimentos a todos que estão aqui nos assistindo, com a pequena demora para dar início na mesa, a gente se estendeu e ela tem uma outra mesa para participar, então ela lamenta, mas não pode estar aqui nesse momento. Agradeço mais uma vez a presença de todos, todas e gostaria de imediatamente ler uma questão dirigida à Emily. Bom, e destacar que muitos se manifestaram, especialmente em relação à Thaya e à Emily, ninguém falou de mim, ninguém falou do professor Alan, nem da professora Mônica, mas assim, agradecendo e falando da qualidade das apresentações pelo que a gente agradece de antemão. E tem uma questão dirigida à Emily. Emily, bom, primeiro, um comentário de Chris Lann, queria parabenizar a todos, em especial minha colega de trabalho enfermeira Emily Carvalho, pela sua dedicação em tudo o que faz, e é verdade, assim como Thaya e muitos aqui que pertencem à equipe, mas não puderam estar aqui na mesa. Emily, qual foi o seu sentimento e sua percepção pessoal no cenário encontrado durante a sua pesquisa? Houve uma sobrecarga de trabalho, principalmente no setor de enfermagem? E ela acrescenta um pouquinho mais embaixo, aproveitando, vocês acham que um salário digno e uma carga horária menor iria contribuir para diminuir os impactos causados pela pandemia da COVID-19? Então, eu passaria para a Emily, se alguém mais quiser também comentar essa ou outra questão, a gente tem cinco minutos. É, eu vou ser bem breve, sim, é notável, inclusive, os profissionais de enfermagem são grande parte daqueles que contribuíram para a realização dessa pesquisa, enquanto categoria, e a gente observa, assim, que com os gestores do cuidado, a enfermagem, sobretudo na terapia intensiva, ela fica 24 horas à beira do leito, né, manipulando toda e qualquer alteração orgânica que esses pacientes sofrem. O paciente COVID-19, ele é muito complexo, então, demanda desses profissionais um emprego realmente de uma energia, né, de um conhecimento prático, de experiência também, e que muitos profissionais se depararam, né, nesse contexto repleto de caos também, inclusive profissionais experientes, de como reorganizar suas práticas de cuidado e de atenção a esses pacientes, considerando tudo, né, a sobrecarga de trabalho, as roupas extremamente quentes, as jornadas extensas de trabalho, e é muito claro também o que ocorre na enfermagem hoje, que é uma precarização, sobretudo salarial, de reconhecimento dos profissionais. Nós temos em tramitação um projeto de lei, né, que agora empaca na Câmara dos Deputados após a aprovação do Senado, então, seria um respiro para esses profissionais o estabelecimento de um piso salarial, evitando a necessidade de tantos vínculos de trabalho, mas, hoje a gente tem essas dificuldades que se apresentam, e sim, a pandemia, ela vem a revelar e a ampliar essa antiga, né, um desafio antigo da nossa categoria, mas que é muito piorado nesse contexto, nesse cenário, e, inclusive, o exemplo trazido aqui das 72 horas, né, de trabalho, nós temos relatos dos próprios profissionais de cargos horários semanais muito maiores do que essa, então, que seria realmente humanamente difícil, né, de mediar. Então, é isso. Então, eu passaria, né, a palavra, talvez, no sentido inverso, se vocês toparem, né, Thaya, Mônica, Alain, para comentários finais, né, a gente ia encerrar, então, a mesa. Thaya, é contigo, obrigadão pela participação. foi nos comentários finais e trazendo o que a gente juntou, né, certamente também no âmbito da atenção primária, né, principalmente em relação à remuneração e essa questão impacta, né, também em relação à carga horária, porque apesar de ter uma carga horária diferente do âmbito hospitalar, muitos dos profissionais que atuam na atenção primária, às vezes, eles também têm dois vínculos, né, então, um teria diretamente relação com o outro. Então, é isso, eu quero agradecer a todos e vou passar aqui para a professora Mônica que está com tempo apertadinho também. De fato, só agradecer, temos aí um trabalho em construção, é um trabalho coletivo, um trabalho de grupo, onde uma presença fortíssima dos colaboradores dentro das unidades que estamos trabalhando, é uma generosidade muito grande das pessoas que aceitaram conversar conosco, confrontados e com muito impacto na sua vida emocional e na sua vida de trabalho, com todo esse processo, em alguns locais muito acentuados, como a gente tem acompanhado na atenção primária, com variações, mas todos estamos num momento muito, que é o processo de a sensação de que está acabando, mas ainda não acabou, então há um cansaço, há uma exaustão. Então, muito respeito a esses trabalhadores todos e entender que esse trabalho está em construção, mas pode assistir agora a essa mesa também, como podendo assistir, eu vejo o quanto ele cresceu. Muito obrigada a todos que participaram e que assistiram desse evento. Professor Allan. Sim, só uma palavra. Estou muito impressionante, impressionado pelo trabalho já fornecido. É um trabalho difícil, mas acho que esse grupo trabalha muito bem e bastante rapidamente, porque a pesquisa de campo é sempre difícil, com muitos obstáculos, e a questão de tempo, temporalidade, para nós e para as pessoas da pesquisa é sempre importante e um obstáculo. Acho que vamos fazer um bom trabalho importante para o conhecimento melhor das práticas de cuidar com o Covid. Não é finito, não acabou, mas a epidemia progressou mais lentamente que antes. E vamos continuar a fazer, dizer às pessoas o povo, o people. Obrigado a todos. Muito bem, então, muito rapidamente, também queria agradecer muito, muitíssimo, a colaboração de todos da equipe, como mencionei, uma equipe ampla, muito aguerrida, comprometida com o trabalho. do trabalho. Queria, junto com Mônica, agradecer imensamente todos os colaboradores, colaboradoras, participantes desse estudo. Esse é um estudo que não se faz sem uma via de mão dupla, sem uma rede, efetivamente, de colaboração. E é assim que a gente pretende continuar. Então, agora, a gente não vai sair de campo e esquecer daqueles que contribuíram conosco, a gente vai retornar, talvez até encher um pouco o saco das pessoas, mas é parte do nosso trabalho, e temos já em mente desdobramentos, como o professor Alá falou, para que a gente oportunize a fala, oportunize a reflexão consequente no mundo. esse nosso compromisso, pelo que eu também queria agradecer muito a oportunidade aberta pela professora Isabela da gente participar dentro dessa ampla pesquisa, uma pesquisa com sete eixos, a gente compõe um dos eixos junto com outras pessoas, então ela é uma envergadura muito grande, e queria, então, também convidar aqui a participação, assistir a mesa que vai acontecer hoje à tarde, a uma e meia, na sala Q1, observa a COVID, vai ser apresentado, na sua totalidade nessa mesa, e sem dúvida vocês podem colaborar muito com o debate. Então, muito obrigado. tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto